Primeira crítica do ano e bem que a gente podia começar o ano com um filme um pouquinho melhor, né? Mas já que não tem outro, vamos com Resident Evil, o capítulo final. Lembrando que esse vídeo é uma parceria com os sites Pipoca e Guaraná e Estação Geek. O link dos nossos parceiros está aqui na descrição. Resident Evil 6, o capítulo final. A Alice sobreviveu ao massacre zumbi dos últimos episódios e agora tem que retornar a Recon City para encontrar uma solução definitiva para o apocalipse. A história é essa, só que o roteiro não tem habilidade para desenvolver esse argumento. Ele enche o roteiro com diálogos expositivos, personagens caricatos, explicações pífias, é tudo muito ruim. Quem acompanha a carreira do Paul W.S. Anderson sabe que no fundo desenvolver roteiro nunca foi o forte dele. O que ele sabe fazer bem é criar visual. Mesmo nos seus filmes onde os roteiros são mais fracos, geralmente o visual se destaca. É um diretor que sabia, pelo menos sabia, antes desse filme, trabalhar bem com 3D. Por que eu estou falando antes desse filme? Porque em Resident Evil, o capítulo final, nem isso se salva. O visual do filme desagrada e muito. Você não consegue apreciar bem o 3D do filme porque ele não te dá esse tempo. As cenas de ação são todas picotadas, cortes rápidos, câmera acelerada. E a fotografia do filme é escura, o tempo todo muito escura. Não dá tempo para você apreciar as imagens. Existem momentos aí que claramente você percebe que o Paul W.S. Anderson foi influenciado por Mad Max Estrada da Fúria. Só que daí você percebe a diferença de você ter atrás das câmeras um grande diretor como o George Miller. Chega a ser uma aula de cinema você comparar as cenas de ação de Mad Max com as cenas de ação de Resident Evil, o capítulo final. Porque enquanto o George Miller sabe trabalhar o plano sem fazer esse corta, 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 acelera a câmera, o Paul W.S. Anderson faz exatamente o contrário. Picotando tudo excessivamente e não conseguindo te localizar dentro da ação. Eu nem vou falar de todas as interpretações porque em geral é tudo muito ruim. Os personagens, como são muito caricatos, não dão espaço para os seus atores trabalharem. As frases são ruins. Então quer dizer, fica tudo muito parecendo um filme B. São personagens de filme B. Vou falar só da Mila Jovovich, que é a protagonista do filme. Acho até que ela funciona como heroína de ação. Só que quando ela tem que compor alguma coisa um pouco diferente, ou seja, quando ela tem que compor um personagem que fuja apenas do corre, pula, soca, aí ela mostra o quão limitada ela é. A maquiagem nesse filme chega a um ponto em que ela é tão carregada que se torna risível. Nem a parte técnica se salva nesse filme. É uma bomba completa e merece apenas um saquinho de pipoca. Galera, antes de sair desse vídeo, não esqueçam de acionar o sininho para receber notificação sempre que a gente postar vídeo novo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, assine o canal. Nos sigam nas nossas redes sociais, curte o vídeo para dar aquela ajuda aqui para a gente, compartilha para os seus amigos e bem-vindos ao Clube do Pop. E aí